A volta às aulas nas escolas estaduais tem paralisações dos professores, mas também em períodos normais em vários estabelecimentos de ensino. Uma situação que preocupa os pais dos estudantes. A educação começa do lado de fora da escola, no trânsito e na calçada. No início do ano letivo da rede pública estadual, a EPTC distribuiu panfletos e informações pela segurança no retorno às aulas. O que a gente faz é estar alertando o usuário da via, independente da forma de deslocamento, que começa a haver uma nova movimentação, começa a haver um acúmulo de veículos e também um acréscimo de pessoas circulando por essas vias. Então a gente chama atenção e acaba conversando com as pessoas para que evitem essa questão de estar correndo na volta, na questão da pressa, que a gente sabe que os usuários da via muitas vezes têm pressa. O Instituto Estadual Rio Branco foi o local escolhido para a ação. Antes de abrir os portões, no entanto, muitos pais e alunos nem sabiam se teria aula hoje. Eu acho que é ruim, né? É ruim para a adaptação das crianças. Alicina, no primeiro dia de aula, já começar com essa confusão toda, no ano letivo, já começar com o pé esquerdo, eu acho que não é bom. Não estou achando legal isso. Pois as aulas aconteceram, mas apenas nas horas iniciais dos três turnos. Esta foi a decisão da Assembleia dos Professores em relação à adesão à paralisação chamada pelo CEPER Sindicato. Recepcionar os alunos hoje e depois, posteriormente, decidir se nós vamos entrar em greve ou não. Mas hoje, então, todo o corpo docente decidiu para a gente receber os alunos e fazer períodos, então, reduzidos. Cada grupo escolar tem autonomia. Na escola Anne Frank, no bairro Bonfim, a adesão de professores não chegou a 10% do quadro e os mais de 900 alunos iniciaram as aulas normalmente. Mas em outras duas grandes escolas, o Colégio Júlio de Castilhos e o Instituto de Educação General Flores da Cunha, tudo paralisado. As aulas só começam amanhã. Eliana voltou para casa com a filha, Maria Clara, e a amiguinha, Bianca, em mais uma paralisação. Além do ensino em si, eu considero fraco, ainda com esses tempos parados, eu acho que enfraquece mais ainda. E elas estão numa idade que elas têm vontade de estudar, né? O CEPER Sindicato quer contar com pais e alunos na manifestação de hoje pela qualidade do ensino. O evento, em frente ao Piratini esta tarde, chamado de aula de cidadania, vai apresentar outras experiências e discutir dificuldades, como fechamento de turmas, falta de estrutura e professores, além do parcelamento dos salários a partir de hoje. Mais do que no momento da educação pública estadual não ser apenas uma pauta dos professores e funcionários. Nós já estamos formados, nós estamos concursados, estamos nas escolas. Agora, a grande preocupação é que a gente não tem sentido, infelizmente, deveria ser dos pais e dos alunos. A Secretaria Estadual da Educação diz que vai dobrar os investimentos em obras nas escolas e que cumpre os limites de alunos por turma indicados pelo Conselho Estadual. Sobre a questão salarial, adianta que as negociações terão pouca margem neste ano. Essa é uma situação bastante complexa, porque o Estado do Rio Grande do Sul já atingiu o limite da lei de responsabilidade fiscal. Então, o governo não tem condições de dar, porque há este impedimento. Então, nós acreditamos que vai ser uma negociação bem difícil, justamente pela situação financeira do Estado, porque não há meios em dia o seu funcionalismo. Como é que vai proporcionar um reajuste?